Fala galera do YouTube, Muita 2 Venom, com mais um vídeo de vocês terem que ter o teste no tanque, mano, teste no tanque, na torneira, onde você achar melhor. Hoje, testezão da luva, modelo guerreiro, esse é o modelo Oni, é uma luva de entrada da H.O. Soccer, como vocês sabem, é uma luva mais barata, menos de 250 reais, que você pode comprar no site, diretamente, né, vou deixar o link na descrição pra você, e usar o cupom do canal Muita 2 Venom, que você vai ter descontão pra levar uma luvinha brava dessa aqui por menos de 250 reais. Mano, com látex, é, látex de 4 milímetros, já medi, ai menino, mas eu vi no site que é 3, eu já medi, o látex tem 4 milímetros, eles chamam látex de UCG, mas na verdade é um SSG, né, então assim, um nome de um pouco diferente, já que a H.O. Soccer tem a sua própria fórmula, né, o seu próprio ingrediente aqui, tem as suas características, então eles usam o nome de UCG, mas tá na família de SSG, Super Soft Grip, beleza? Pra vocês não confundirem muito, tá dentro desse patamar aí, porém, 4 milímetros, cara, isso é muito bom. Corte, como vocês podem ver, híbrido, né, ou negativo, isso é top também, já que o dedo india indicador com o torque roll finger, você tem contato aí total com a bola. Então, fala aí, bola, hoje também tem uma estreia de uma bola nova que mandaram pra gente, obrigado H.O. Soccer, obrigado Caio, obrigado Roger aí, porque a gente tá no nosso trabalho em mandar essa bolinha nova, papai, pra gente testar aqui no canal. E tchan, olha a bola que eles mandaram pra gente, modelo Fusion, H.O. Soccer Pro, modelo de PU, bola, a gente vai fazer um review também dessa bolinha aqui, mas hoje eu vou testar ela no tanque. Será que tem muito gripe? Será que tem pouco gripe, pouco agarre? É, não tem, bola também tem as suas características de grudar mais na luva, de escorregar mais, já trouxe bola pra vocês aqui que escorrega pra caramba. Mas hoje o teste é da luva e nós vamos pegar três bolinhas hoje e vamos fazer um teste brabo, hardcore aí na luvinha. Ó, nova, zero bala, já tô pacote, tá até com etiquetinha ainda, não usei ainda. Hoje o TNT, amanhã treino e domingo o jogo. Vai pro teste, cara, vai, ó, campeonato inclusive, vai pro teste, vai pro campeonato. Claro que eu ainda vou passar aqui as talas de proteção de dedo, né, mano? Então, vou abrir o buraquinho, passar as talinhas, dá pra colocar nos cinco dedos, então, top demais. E o que vocês acharam combinado com azul? O que vocês acharam? Laranja, top, né? Eu achei que ficou bem, bem legal. Guerreiro Honor, orange, modelo Oni, da Gawassock. Bora pro teste. E hoje depois ainda vou fazer um testezinho bem legal, cara. Vou pegar uma luva top, né, Gawassock, pra gente fazer um comparativo. Uma luva de R$500,00 versus uma luva de R$250,00. O que você acha dessa comparação? Você quer saber? Você quer ver qual que se comporta melhor? Não, claro que a Gawassock de R$500,00 vai se comportar melhor, né? Será que essa vai tomar um banho, um caldo da Gawassock mais cara? Será? Fica até o final do vídeo que você vai saber. Então, vem comigo e antes... A luva que eu vou testar pra fazer comparação é essa aqui, ó. É a Constrictor. É, látex de 4mm Magnetic, que é o melhor látex que eu já testei até hoje. O Magnetic, que é uma da família Contact Clip, da Gawassock. Mano, é muito top, hein? Tem muita resistência. Olha como é que eu caí no chão, na grama ali. E olha que não deu nenhum arranhão. Não esfolou, não saiu um pedaço. Porque é brabo. O látex é muito resistente, tem muito gripe. Pode comprar também, lá na Gawassock. Usa o cupom do canal 2N, porque essa aqui é brabo. É a melhor luva que eu já testei. Tem uma qualidade, conforto, muito top. Um detalhezinho pequenininho. É que o lorso em látex natural começa aí a soltar as tintas. Mas eu já pensei aqui, eu vou dar uma pintada, né? Pintada ficou meio esquisito. Eu vou pintar aqui a luva e vou deixar ela pritinha de novo. Vai ficar bonitinho, cara. Bem, vamos deixar isso aqui para o final, mano. Mas eu, três boas hoje e a luva, como vocês sabem, lápis laranjado, pintadinho, tem que lavar, né? Mas como a gente sempre gosta de fazer o testezão, brabão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a luva do jeito que está, sem lavar, sem nada. E vamos tentar segurar direto do pacote. É isso mesmo. Essa aqui, galera, está no ano 10, tá? Ficou excelente na minha mão. Eu tenho 19,5 centímetros para 20 centímetros. Se contar certinho. Tá? 9, 19,5. Daqui da ponta do dedo maior até aqui. Então ficou bem legal. Sobra um pouquinho, mas eu acho que a 9 vai ficar muito apertada. Ficou bom que eu vou passar as talas ainda e ainda vai apertar mais um bocadinho. Tá jóia? Vem. Bola móvel, né, velho? Vamos testar. Vem. Gripe seco. Tá show, hein? Tá legal. Não lavei nem nada. Bem legal também. Já dá para ir para o jogo aí, ó. Quem gosta de já sair pegando a bola com a mão só, ó. Não vem se comportando muito bem. Sempre a lavagem com aquele pozinho de lápis. Porque é som que ainda, hein? Caraca, aí. Gostei, tá? Se saindo bem. Vamos lavar e vamos molhar. Molhando a luva sem esfregar, sem enxarcar. Assim, né? Eu só vou passar um pouquinho aqui a mão. Para a gente limpar aqui. E vamos tentar segurar. É, aqui não deu não. Dá nada. Eita. Olha que a bola está com um pouco de sabão. Vamos lavar a bola, então. Luva. Vamos esfregar mais um lugar aqui. Vai, caraca. Que rujo está agora. Será que nós vamos conseguir, né? Acho que não, hein? Não deu nada. Até parece que vai, mas... Ixi. Vai não, galera. Bem, para economizar a água, vamos lá. Vamos tentar essa aqui. Essa aqui, vocês já sabem que é a mais fácil de segurar. Então, dependendo da bola, fica mais tranquilo de segurar. Vamos ver com essa. Pô, essa aqui foi boa. Sem lavar, sem nada, eu já consegui levantar essa aqui e com todo o excesso e sair no caldo laranja. Pô, tem bola, então, que vocês vão conseguir com mais facilidade. Olha isso. Muita facilidade, cara. Essa bola aqui, que é profissional, que é modelo FIFA, já está um pouco mais usada. A gente usa ela um pouquinho. Quanto mais desgastada, está mais fácil de segurar. Então, não passou dificuldade. Essa aqui eu risquei teto com dois dedinhos e consegui levantar. E com excesso de água ainda. Bem, a da Gal, só que não passou. Vamos ver essa aqui, que também eu falei para vocês que é muito lisa, tá? Está dando muito trabalho para a galera aí da série C e D do Brasileirão, porque é uma bola, tem um esmalte muito liso. Mas vamos lá, vamos olhar. Será que a gente vai conseguir, né? Conseguimos também essa aqui. Mas, como eu já falei, a bola, depois de desgastar um pouquinho, de usar um pouquinho, ela perde um pouco o esmalte que escorrega. No início, ela fica mais escorregadinha. Essa já perdeu aquela coisa de lugo, de bola lisa. Já não está mais tão lisando. Então, essa aqui sem lavar, sem nada, sem excesso, já foi de boa. Foi legal. Mas essa bola aqui, que é nova, tem um esmalte novo ainda, não foi usada nenhuma vez, está mais escorregadinha. Não estou conseguindo, está com o esmalte herida. Vamos lavar mais um bocadinho, vamos ver. Mas a uva já se passou muito bem, tem uma bola difícil, hein? E vamos lá, galera, já lavei um pouco mais a bola, vamos ver de novo. Que louco e os tambores. Ah, mano, já melhorou aí, ó. Que louco sensacional, cara, olha isso. Era realmente a bote. Tinha um pouco de esmalte, lavei, tirou aquele esmalte e já está, ó, segurando com muita facilidade, cara. Está um pouco mais difícil essa. Sem excesso, vamos entrar de novo. É, não é difícil. Mas dá, ó. Está de boa. Lavar, mano, vai ficar melhor ainda. Vamos lavar e vamos voltar no teste de novo. Pronto, vamos lavar, beleza? Mas antes, a galera pediu e eu vou testar. Uma luva já tem dois meses de uso, tá? É um látex Magnetic. Como eu falei para vocês, é o látex mais top, hein? Que eu já testei. A luva já tem aqui mais de dois meses de uso. Não sei nem qual o tempo tem, mas depois eu posso olhar para vocês aí. Vocês olhem aí. Já tem bastante jogo, bastante treino. E vamos ver como é que ela está. Olha, está totalmente seca. Chegada em casa, vamos encharcar agora para vocês verem como vai se comportar. Vamos lá, hein? Vamos mirar a luva. Totalmente encharcada aí, galera. Látex Magnetic. Uma boa láte, ela só quer. Uau! Esse látex não me decepciona, papai. Dois dedinhos apenas. A luva é demais, ó. Essa está mais fácil ainda. Essa está um pouco mais fácil, ó. Essa aqui, será que vai dar também? Vou passar lá para cá para vocês verem melhor. Vamos passar para cá. Látex Magnetic, hein, galera? Não, não me decepciona. Uma luva. Top, 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 top. Mano, já passou. Vocês viram aí. Tem gripe. As duas luvas são muito legais, muito bravas. Dá para jogar molhada. E sendo uma luva de entrada. Agora, só que nem recomendo você jogar com ela totalmente encharcada. Mas vocês viram que passou sem lavar, sem nada. Eu só dei uma esfregadinha. E agora nós vamos lavar para ficar 100% e vamos testar de novo. Fechou? Bora lá? Então vamos lá. Para a gente ver como é que vai se comportar depois de lavar. Porque essa vai para o treino amanhã e ainda vai para o jogo. Galera, para lavar a luva. Como nós fazemos aqui? A gente usa o Johnson de recém-nascido. Esse aqui é mais suave do que o de bebê. Tá? Esse aqui é de recém-nascido. É uma criança que acabou de nascer. Como a gente compara o látex da luva com a pele do bebê. A gente usa esse daqui que é o mais recomendado. Mas é um pouquinho mais caro. R$ 23 a R$ 35,00 em média. Um frasquinho desse aqui de 200ml. Mas se você não tiver dinheiro, mano. Para comprar um desse. A gente tem usado. Não tem dado tanto problema na luva. Lógico que vai desgastar mais do que um desse aqui. Mas você pode ainda usar o IP. Olha só o IP. Muito concentrado. Pode usar pouquinho. Esse aqui não tem glicerina. Gostei demais. Deixou a luva bem limpinha. O cara não estragou no látex. Então assim. Recomendação do canal. O IP. Tem outros? Tem. Mas o IP. Dos que eu testei é melhor. São 5 anos testando. Então eu não vou usar a sua luva de cobaia. Eu já fui a cobaia para você durante 5 anos. Testando esses dois produtos que eu estou falando para vocês. Então recomendo esses dois. Que são os melhores que eu já testei. Testei outros? Sim. Não recomendo? Não recomendo. Prefiro esse e esse. Primeiro esse. Depois esse. Tá bom? Então vê aí. E vocês fazem o que você já melhora. Se você usou tudo diferente e quiser comentar. Deixa aí na descrição. Fechou? Bem. E para esfregar. Antigamente eu esfregava as pontas dos dedos. E usava uma esponja macia. Dessa vez estou usando essa escova. Cara. Vou deixar para vocês aí em algum lugar. Não tem descrição. Mas se for. Pode procurar. É uma escova de costas. De escovar as costas. Da Condor. Pode ver que ela tem as cerdas brancas lateral e roxo no meio. Tem outras cores. A totalmente branca eu nunca testei. Essa aqui eu achei bem macia. Por isso eu uso ela. Mas tem outras também. Outras eu recomendo? Não. Porque eu não testei. Eu já fui a cobaia de vocês. Já testei esse. Falo que este aqui é o top. É o bom. Se tiver outro por aí. Testa e comenta. Mas eu não recomendo. Porque eu não testei. Porque eu parei nesse. Esse aqui para mim é o melhor. Então vou continuar. Tímida não se mexe. Então vamos com esse aqui. Ah. Galera. A galera me pergunta muito isso. Mas ele ainda não vai estar limpo. Precisa passar sabão. Mano. Eu passo. Porque as pessoas de lá. Podem escorregar. Então o sabão vai tirar o excesso dessa sujeira. E é bom sempre lavar a sua luva depois de jogar. Não guarde a luva sem lavar. Mano. A sujeira seca a luva. Resseca o lado. Que se vai perder o gripe. Então se você usou a luva. Lave imediatamente. Não deixe a sujeira apregnar. Claro que o preto você vê menos sujeira. Por isso é importante você lavar mesmo. Que você não veja a sujeira. Só de botar a mão dentro. Já soa. Já suja. E sem falar se você não lavar. Vai ficar fedendo aí sua mão. E sua luva. Podendo até trazer problemas aí depois. Tá bom? Vamos lá ver sua luva depois de lavar. Depois de usar. Que você vai gostar. Você vai ver que a luva vai ficar com gripe por muito mais tempo. Bem. A parte do dorso. Que é um átice mais firme. Tem tecido. Coisa e tal. E quando tiver muita sujeira. Você pode usar uma bucha mais grossa. Você pode esfregar. Que limpa também. Bem. Essa tá limpa. Eu não vou usar isso. Mas você pode usar também. Na palma não. Na palma usa sempre coisas macias. Ou as pontas dos dedos. Mas aqui cara. Ecolumiza muito tempo de lavar. Eu ficava horas. Você ia lavando a pontinha do dedo. E a sujeira não saia completamente. Com a escova. Tá saindo bem mais fácil. Pô. Olá galera. A luva lavada. Galera que luva sensacional. Esse tipo de luva a mim. Agrada muito mais. Do que o modelo super light. Que vocês viram. Que eu trouxe azul. O lápis é praticamente o mesmo. Porém o dorso. Sendo dessa forma. Vou dando uma passada de dedos. Eu sinto minha mão um pouco mais protegida. Lógico. A super light. É um outro estilo de luva. Para quem gosta de luva mais tonte. Eu prefiro esse estilo de luva aqui. Tá bom. Quem tem aí o mesmo gosto que eu. Vai nessa aqui. Que vocês vão gostar demais. Mais do que a da super light. Beleza. Já tirei totalmente o sabão. Mas vou tirar mais um cadinho aqui. Colocando lá na mão. Tá bom. E vamos testar. Depois eu vou tirar esse velho também. Porque na hora de calçar. Eu gosto de puxar por aqui. E sempre eu esbarro o eu látex. Nessa posição aqui. Então. Vou tirar também. Vamos deixar a luva do meu jeito. Fazer um upgrade aqui nessa luva. Na hora de calçar. Facinho. Beleza. Munhequira boa. Ótima. Nossa. Essa cinta também é bem grossona. Caraca. De 7 centímetros. Personalização você pode fazer também. Mano. Compra aí. Tá. Link no canal. Você já viu que a luva é top. Já lavei. E agora. Teste final. Já passou em todas. Já segurou em todas. Só quero ver se vai ficar melhor ou pior. Vamos começar na pior. Depois a mais lisa. E depois a última. Que essa aqui. Tá zero bala. Tá na alta. Que erro com os tambores galera. Agora tá totalmente lavado. Não tem que desculpar mais não. Não pode nem enchiar agora. Tá totalmente lavada. Nuva braba hein. Eu achei muito melhor do que a tiro. Vale a pena investir uns reais a mais aí. E comprar essa daqui. Beleza. O dedão é Rolfinger. 4 milímetros bem legal. Achei mais interessante. Mas a tiro é 200 reais né galera. Pode comprar também. Tem tiro aí. Por 180. Vamos lá galera. Que isso galera. Depois que eu lavei. Eu achei que ficou mais fácil de segurar. Olha só. Dois dedinhos agora. Até por mais tempo. E com um excesso grande de ir lá. É claro que eu não falei. Dependendo da bola fica mais fácil de segurar. Porque tem bolas usadas. Que perde o esmalte né. Então fica mais fácil mesmo. Toda bola que você vai conseguir segurar também. E também toda bola que vai escorregar tão fácil. Essa aqui escorregou pra caramba. Vou deixar pro final. Vamos mover a azul. Já usei um pouquinho. Perdei um pouco o esmalte que tinha. Mas ainda tá lisa ainda. Tem muita luva que ainda tá passando aperto pra segurar essa bola aqui. Vamos testar. Vamos testar. Olha lá. Ih que rufos estão dois. Uhul. Galera que luva foda mano. Luva sensacional. Dá bem um monte de luva de SSG aí. 3 milímetros cara. Aqui tem 4 milímetros e é. Brava. Olha o tempo de segurar essa bola aqui. E olha que é uma das bolas mais difíceis né. Olha isso. Meu Deus do céu. Dá pra segurar com dois dedinhos apenas? Vamos tirar o excesso. É mais difícil. Mas deu. Ó. 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 Putz mano. Vai pra campeonato hein. Vamos testar lá no treino. Com chuva. E também vamos testar no campeonato. Tudo bem de chacar. Ih vamos lá galera. Essa bola aqui é nova. Dá uma garçota. Será que vai também ter que grite nessa bola aqui? Caramba hein. Que responsa hein galera. Será que vai ou não vai? Bam bam bam. Rufos estão dois. Ei galera. Olha aí. Depois que eu lavei ficou muito fácil. Não chiou. Eu não fiz nem corte no vídeo. Vocês viram que não fiz corte nenhum. Não tem tramoia nenhuma hein. Lavei a luva. E olha o tempo segurando essa bola. Mano. Luva. Foda. Modelo Guerreiro Oni. Pode comprar aí. Lindo da inscrição. Já pode aproveitar o cupom. Rapaz. Olha só isso. Tá dando vale muito a luva de 500 reais aí ó. E com o excesso de... Eu nem tirei o excesso. Caraca. Tirei o excesso com um milhão ainda. Luva brava galera. Dá pra jogar na chuva tranquilão. Pode comprar. Pode confiar no vendo aí no canal. Que o TNT passou. É brava. É top. Guerreiro Oni Honor. Pode personalizar também. E compra lá. E é isso aí. Fala galera. O que vocês acharam dessa luva sensacional né mano. Essa luva passou no teste do TNT. Teste no tanque. Muito, muito bem cara. Parabéns aí a Gaossock. Com esse látex aí. O CG. Um dos mais bravos que tem nessa linha SSG. É um dos mais top mesmo. Não é à toa que a Gaossock é uma líder de venda no mercado né mano. É uma da mais brava. Mano. Você tem nome. Isso sim é qualidade. E olha isso mano. Só não faz isso papai. Que isso mano. Olha só. Faz o coraçãozinho milhão. Eita. Nois hein. Caraca mulher. Pode comprar aí que você vai gostar. Luvinha brava demais mano. O cara pegou todas as bolas mano. Não escorregou. Caraca. Olha essa aqui. A outra mais fácil segurar essa aqui do que a da doaçóco. A doaçóco está até cheia um pouquinho essa aqui. Puta que pariu. Ela nem solta. Vocês estão achando que está seca? Não. Está molhadona. Olha isso. Pingando. Ah moleque. Mano. Mano. Compre a sua no site de Gaossock. Você vai gostar demais. Não vai se arrepender. Luva brava. Vamos testar a durabilidade agora no treino. E teste a sua luva em casa. Porque no campo a gente testa o goleiro. E pode ser a luva mais cara do mundo. Filho. Se o goleiro não quiser defender. Não vai defender. Se ele não quiser segurar. Não vai segurar. Não é a luva que vai fazer o goleiro. E sim o goleiro que vai fazer a luva. Então mano. Já falei para vocês. Testa a luva em casa. No treino. No jogo. Você não testa a luva. Você testa o goleiro. Se o goleiro não tiver técnica. Não adianta nem luva de mil reais. Uma luva de 250 já basta. Tamo junto. E nós estamos vendo. Segue o canal aí. Deixa o like. E tamo junto. Foi. Tchau. Valeu.